O Brasil é uma referência na realização das eleições e referendos, graças às urnas eletrônicas. O equipamento foi criado há quase 20 anos e se tornou sinônimo de confiança e agilidade na apuração dos votos. Veja agora a história da urna eletrônica no Brasil. Foi em baús de madeira, como este, que o brasileiro depositou os primeiros votos e as esperanças num futuro melhor para o país. Esse modelo de urna sofreu transformações no tempo. De baú, durante algumas décadas, a um caixote e depois a uma espécie de camisa de lona. Houve uma adaptação. A urna de lona foi mantida desse jeito até ser substituída pela tecnologia. Para entender todas as mudanças, é preciso conhecer a evolução do voto. Tudo começou na fundação da Vila de São Vicente, em 1532. Até o fim do império, apenas nobres, senhores de engenho, burocratas, podiam votar e ser votados. Só em 1821, eleições diretas foram convocadas. Só a classe média tinha direito de escolher os governantes. Analfabetos foram excluídos do processo. Uma lei determinou que o eleitor preenchesse duas cédulas de votação. Apenas uma ia para a urna, uma forma de intimidar o eleitor. 28 anos depois, surgiu voto secreto e obrigatório para maiores de 21 anos. Mulheres passaram a votar. Em 1955, cédulas de votação passaram a ser feitas pela justiça eleitoral. Em 1989, maiores de 16 anos e idosos com mais de 70 anos tiveram voto facultativo. Houve eleições diretas para presidente do Brasil? De lá para cá, o Brasil passou por muitas transformações em relação ao cidadão e o voto. Então, durante séculos, vamos dizer assim, as mulheres não puderam votar, os indígenas, os negros, os menores de 21 anos, os analfabetos. Então, cada direito ao voto foi, de fato, uma conquista política. A Revolução de 30 trouxe mudanças. Em 1932, foi criado o Código Eleitoral, os tribunais regionais eleitorais e o Tribunal Superior Eleitoral. A década de 1980 foi o marco histórico para as eleições do Brasil. É porque, em 1986, que se percebeu que a votação em cédulas de papel com o uso de urnas de lona para depósito do voto não oferecia a segurança necessária ao processo eleitoral. O TSE começou a desenvolver a automação do voto. A automação do processo em si foi a automação do cadastro eleitoral. A criação de um cadastro único de eleitores informatizado. A partir do cadastramento de cerca de 70 milhões de eleitores, os técnicos precisaram buscar um modelo de equipamento para votação. O computador de mesa foi descartado porque não seria prático. O primeiro modelo de máquina de votar foi criado em 1960, mas nunca foi usado. A iniciativa de criar uma urna aqui no Brasil começou nos bastidores de uma partida de tênis. Quanto ao ex-secretário de Tecnologia da Informação do TSE, Paulo Camarão, ele conversava com o então presidente do tribunal, ministro Carlos Veluso. Estávamos conversando, entrando na quadra de tênis, quando ele me perguntou se era possível informatizar o voto. Eu disse para ele que sim. Bastava efetivamente fazer alguma coisa consistente, técnica, era possível informatizar o voto. Foi aí que ele me perguntou se eu gostaria de ir trabalhar com ele no tribunal para, tecnicamente, colocar viável essa ideia dele que era informatizar o voto já nas eleições municipais de 1996. Foram quase 10 anos de testes para se chegar a um modelo de urna eletrônica. O ex-secretário de informática do TSE chegou a viajar para os Estados Unidos e Europa para conhecer outros modelos. A urna eletrônica americana parecia uma geladeira, porque realmente era uma máquina muito grande, muito pesada, que não servia para a gente. E eu disse mesmo ao ministro e ao Margarvão à época, ministro, são as únicas coisas que não nos servem. Nós vamos ter que desenvolver a nossa mesmo. E realmente foi isso que aconteceu no mundo. Aquilo que nós vimos à época, nada se adequava às necessidades e à expectativa da votação eletrônica brasileira. Para que a urna brasileira fosse desenvolvida, foi criada uma comissão. Eliminar a fraude no ato de registro do voto e na totalização do resultado. Esse foi o primeiro requisito. Outros requisitos, por exemplo, a urna, o voto deveria ser numérico. Terceiro requisito, deveria ter condição de ver o seu voto antes de confirmá-lo. Por isso, a urna tem uma tela que apresenta ao eleitor a fotografia, depois que ele digita, até que ele confirme. Outro requisito, a urna eletrônica deveria ter uma bateria que permitisse que ela funcionasse na falta de energia elétrica. Outro requisito, a urna deveria ter uma dimensão pequena. Por quê? Para armazenar 500 mil urnas, é complicado para transportar por longas distâncias. Teria que ser rústica para aguentar altas temperaturas, baixas temperaturas, variação de voltagem. Com muito trabalho, a urna eletrônica foi produzida e entrou para a história. Uma primeira foto, aqui é uma foto já na fábrica da urna eletrônica, das primeiras urnas eletrônicas brasileiras. Uma fábrica em São Paulo, uma segunda foto aqui, bastante antiga, em que eu apresento, pela primeira vez, o modelo da urna eletrônica no Tribunal Superior Eleitoral. E não importa a distância ou a dificuldade de chegar até os municípios do interior do país. Até onde não há energia elétrica, por exemplo, o cidadão pode votar. Onde há menos recurso, é onde se investe mais em tecnologia. A exemplo das aldeias indígenas. Nós temos um território de 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Mais de 60% desse território consiste na região amazônica. Nessa região amazônica, nós temos mais de 1.500 pontos de difícil acesso. Nesses 1.500 pontos de difícil acesso, nós temos, pelo menos, em torno de 400 aldeias indígenas. E nesses locais, algum deles, se leva até duas semanas de transporte das urnas, de barco, até se chegar a esses locais. A urna segue por avião, helicóptero, carro e até barco. Em algumas cidades da Amazônia, ela fica na casa do mesário. E esse cidadão é o responsável por levar o aparelho no dia da eleição. É um equipamento que foi projetado, desenvolvido e, digamos assim, aprimorado para viver nessas condições, ou seja, funcionar nessas condições. A população se adaptou à praticidade do sistema. As teclas são dispostas na mesma posição do teclado do telefone. É só digitar o número do candidato e confirmar. Tudo pensado e planejado, não tinha mesmo como dar errado. Nas eleições municipais de 2000, todo o país votou por meio das urnas eletrônicas. E a cada eleição, ela é atualizada. A urna eletrônica, apesar de ter a mesma carinha, a mesma interface, ela tem uma evolução bastante significativa nos seus dispositivos de segurança inseridas no próprio hardware. Além disso, há outras preocupações com relação à inovação tecnológica como soluções. E para qualquer emergência, aumento do eleitorado ou defeito na máquina, o Tribunal Superior Eleitoral guarda nesse depósito quase 15 mil urnas. Cada equipamento tem vida útil de 10 anos. As urnas eletrônicas brasileiras viraram exemplo para outros países. Para facilitar a relação com os estrangeiros interessados no sistema, o TSE criou uma página em inglês, que conta até com um simulador de votos. Nós, brasileiros, temos a maior eleição informatizada do planeta. E certamente somos uma referência no mundo. Já recebemos aqui mais de 50 delegações de países estrangeiros. E praticamente semanalmente recebemos um país diferente para conhecer essa solução. e levam daqui o conhecimento que foi desenvolvido, digamos, na implementação da solução tecnológica do Brasil. E alguns firmam, inclusive, acordos de cooperação. Foi bem pensado, deu certo. Continua sendo utilizado, continua dando certo. E agora tem que ser, mais uma vez, modernizado para continuar dando certo e ser um processo efetivamente irreversível que garanta a democracia tão esperada, necessária, lutada e que hoje existe no nosso país. O programa de hoje fica por aqui. Assista às nossas reportagens anteriores na internet pelo portal tvjustiça.jus.br Eu volto na semana que vem com mais um Repórter Justiça pra você. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho